Música Caminhando contra o vento Enche o seu documento No sol de quase dezembro Eu vou O sol se reparte em frases Paixonados, guerrilhas Em cardinales bonitas Eu vou Em caras de presidentes Em grandes beijos de amor Em dentes, pernas, bandeiras Bomba e Brigitte e Bartô O sol nas bancas de revista Me enche de alegria e preguiça Quem lê tanta notícia Eu vou Por entre fotos e nomes Os olhos cheios de cores O peito cheio de amores Mas Eu vou Por que não Por que não